Hiperverão Seminobos Toyo Serra. Liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite. Juntos salvamos vidas. Pois é, Fernando, o vencimento dos boletos referente à taxa de incêndio de 2022, que equivalem ao exercício do órgão em 2021, começaram a vencer ontem e tem até sexta-feira, dia 18, para serem pagos. Os valores, como sempre, variam. Eles podem começar de R$ 34,82 para os imóveis com até 50 metros quadrados de área construída e podendo chegar a mais de R$ 2.000 para os bens não residenciais com mais de 1.000 metros quadrados. Quem ainda não está com o seu boleto em mãos, pode retirar ele no site da Funesbon. Basta ter em mãos o número do CBMERGE ou a inscrição predial que consta lá no carnê de IPTU. Vale sempre reforçar que esse pagamento da taxa de incêndio, ele sempre é revertido para a capacitação e atualização de recursos humanos e na manutenção do corpo de bombeiros e também dos órgãos da Secretaria de Estado da Defesa Civil, sempre visando, então, uma melhoria a esse atendimento para a população. E, bom, já que a gente fala de pagamento de população, há uma parcela da população que não precisa fazer o pagamento da taxa de incêndio com aposentados, pensionistas, entre outros. Porém, esse não pagamento, essa isenção, não é automática. Existe um processo de comprovação que precisa ser feito. E a lista de quem não precisa pagar e também de como fazer para ter essa isenção, você encontra no nosso portal tvzoom.com.br. No mais, vai ficar o recado para a população que precisa pagar, que tem que se atentar ao prazo, que vai só até sexta-feira. Fernando, eu volto com você. Obrigada. 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 Obrigado.